A Jornada Itinerante da Paixão de Cristo terá início na Igreja da Comunidade São Luís, seguindo por ruas e morros locais, apresentando diversas cenas bíblicas. Um grande grupo de voluntários se uniu para tornar o evento possível. Entre atores e voluntários que ajudam na preparação do cenário, eu acredito que em torno de 90 pessoas. Pessoas da comunidade. Da comunidade e algumas da cidade ou das comunidades vizinhas aqui também. Localizada no interior de Chopinzinho, a comunidade de São Luís atrai muitos visitantes para acompanhar a encenação da Paixão de Cristo. São pessoas de Chopinzinho, de cidades vizinhas e até mesmo de outros estados. Com a expectativa de ultrapassar os 5 mil fiéis do ano anterior, muito esforço tem sido dedicado aos ensaios e preparativos da encenação, visando um número ainda maior de participantes neste ano. Tem sido bastante trabalhoso, a gente tem feito bastantes serviços. O local a gente tinha bastante demanda de trabalho e conseguimos organizar bem. Já está praticamente tudo preparado. Agora é somente levar os equipamentos no percurso e apresentar mesmo. Geraldo Piaia, morador da comunidade há 60 anos, é um dos pioneiros no teatro que surgiu nos anos 90. Ele sempre desempenhou o papel principal, representando Jesus. É muito gratificante, ao mesmo tempo que é trabalhoso também, porque se veja a responsabilidade de apresentar. Eu estou presente em todas as cenas, com exceção da do Judas, né? Mas eu estou em todas elas, então, assim, tem que ter cabeça bem fria, e cabeça firme, cabeça fria, e é isso aí, abraçar a causa. A guardada encenação da Paixão de Cristo está marcada para sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, e é aberta a toda a comunidade. A guardada encenação da Paixão de Cristo está marcada para sexta-feira,